Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um workshop da casa aqui em Nova Merlin. Eu sou a Joana e não sei como é que está aí na vossa casa, mas aqui cheira mesmo a Natal. E como na próxima semana, pela tradição, é a altura de montarmos a nossa ave natal, convidámos a nossa querida Margarida Lopes para nos trazer dois projetos de aves natal ecológicas, maravilhosas e modernas, certo? Olá Margarida. Exatamente. Olá Joana. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez e para todos também um beijinho. E vou iniciar realmente este workshop especial, que é Natal, cheira a Natal. Dá vontade de fazer coisas, decorar a casa, para recebermos os nossos amigos, familiares, mais próximos. Este ano é um pouco diferente, mas contudo não vamos deixar de fazer coisas. Não vamos decorar a decoração na casa. Vamos ter projetos giros em que a família toda vai poder participar, fazer, aproveitar os fins de semana, que pouca coisa podemos fazer, eis muitas ideias. E então, aqui está a nossa decoração. Então, aqui está. E vamos dar início então, com a primeira... Vamos começar com o primeiro ar. Este primeiro projeto, Joana, é esta árvore natal que está feita. E aqui vou, então, ajudar a entenderem como é que se faz, quais são os materiais que eu usei, para fazer esta árvore natal. É uma árvore natal bastante simples, ela pode ser pendurada, é original, dá para fazer com vários materiais, mas eu usei, vou começar, portanto usei, durante o ano fui guardando alguns tubos do meu trabalho, uns mais largos, uns mais pequenos, portanto acabei por juntar e então, pronto, fiquei com a matéria para construir uma árvore natal, assim de repente, só com cartão. Tu guardas as matérias todas e depois inventas qualquer coisa para fazer com elas. Então vou dar início e a árvore natal pode ser pintada com qualquer cor, eu optei por o branco, podemos pintar encarnado, verde, o que quiserem. Portanto, inicialmente é mais fácil fazer uma pintura logo no cartão. No tubo completo. Portanto, pinto os tubos todos, preparo os tubos todos. Com que tinta? Eu usei esta tinta branca da Robia Lacte, portanto é uma tinta que dá para... Qualquer tinta acrílica. Qualquer tinta acrílica, portanto dá para pintar o cartão, o papel. E então pintei todos e depois a seguir, o que é que eu faço? Fiz uma medida. Qual é a medida? Fiz uma medida de 8 centímetros, pronto, para dar uma certa profundidade também para se eu quiser meter coisas cá dentro, não ficar muito estreitinho. Então, usei para corte o nosso serrotezinho, a nossa caixa que sempre dá jeito para tudo. Portanto, marquei nele todo os 8 centímetros e aí comecei a cortar tudo. É importante o serrote estar bem enfiado porque o cartão... É importante o serrote estar bem enfiado e com um bocadinho de paciência. Porquê? Porque isto é cartão e tem tendência a esfarlar um bocadinho. E quando isso acontece, também não é problema porque depois a seguir, já vou explicar, temos as lixas, portanto, em que passa-se uma lixa. Portanto, eu fiz o corte, fiz os cortes todos e pintei só por fora. Quantas bolinhas, desculpa lá, não tens ideia? E olha, por acaso, não tenho ideia, não contei, mas, olha, cortei imensas. Ainda por ser mais, ainda sobraram, portanto, para tentar cortar tubo. Então, pronto, por dentro ele tem a cor do tubo, não é? Quando eu corto, elas vão ficar todas assim. Aqui podemos usar realmente outras cores também, também fica giro. E depois de fazer os cortes todos, passo então à fase seguinte que é lixar. Portanto, eu tenho que lixar porque ela fica com estas arestas e pronto, para dar um ar mais. Aqui já está. Portanto, esta já é uma acabada. Esta já é uma acabada, portanto, dá um ar mais perfeito porque ele acaba por ficar todo assim esparlado. E é preciso retocar a pintura depois? É. Pronto. Eu fiz assim, depois da montagem também podemos fazer um retoque na pintura. Mas isso é depois. Entretanto, eu já lixei tudo, já tenho tudo preparado. O que é que eu faço? Então, antes de começar a juntar, e agora vou explicar como é que eu fiz, pego também outra vez na tinta e aqui por dentro é mais fácil nós pintarmos quando ainda temos peça peça a peça, depois quando já temos o todo dá muito mais trabalho e não é tão confortável. Portanto, aqui e lá está mais uma vez, a cor é o que quiserem. Portanto, eu escolhi branco. Fizeste um efeito tipo de AKP? Exato. Nem sequer tapei completamente o cartão também para dar um ar mais natural, mas se a pessoa quiser pintava encarnado ou verde, o que quiser, ou branco opaco, não interessa. Pronto. Depois de ter tudo pintado, então sim, eu arrumo tudo que é tintas, deixo secar e passo então à montagem. A montagem também é algo que não é difícil. Eu optei por ter uma bancada hoje, aqui não tenho uma bancada tão grande, mas tenho o suficiente para dar a ideia de como é que eu faço. Portanto, acabei por ter duas destas ripas que eu tenho lá em casa, na oficina. Ou seja, tens de ter uma base grande o suficiente para... Tenho de ter uma base grande o suficiente para quê? Para eu começar a orientar o meu trabalho, não é? Digamos que é importante uma coisa, é termos vários tamanhos e é importante termos tamanhos pequenos, porque os tamanhos pequenos vão nos preenchendo... Ajudam a preencher as zonas mais. Muitos espaços e aqui começo logo a direcionar o meu trabalho. Vou chegar mais para aqui. Pronto. Este tamanho é um tamanho que pode ser o que eu quiser, não é? Pode ser maior, pode ser mais pequena. Portanto, e então eu começo a ver até onde eu quero a minha árvore natal. Esta acabou por ficar um bocadinho, um metro e meio, um metro e meio, sim, quase um metro e meio, mais ou menos. Bastante larga, mas posso fazer uma coisa mais pequena, portanto, aí também lá está. Vamos fazer aquilo. É aleatória, o que a pessoa quiser. Tendo esta parte feita, temos o segundo passo, que é o quê? É juntar. Unir as... É unir os nossos tubos para que eles fiquem bem presos, porque, embora seja cartão, isto tudo tem um certo peso. Tem um peso, pronto. Convém que eles fiquem. Então, a melhor opção, Joana, estive a fazer ali um estudo, comecei por colar, mas a cola não resultou, porque o peso realmente depois fazia com que ela se desagregasse. Depois ela fica suspensa. Sim, então comecei a pensar que a melhor forma seria mesmo usar um agrafador, que é algo que é fácil e... Não disparas para aqui. Não, não vou disparar. E que, como já vês aqui, portanto, ele está preso. Está preso. Não sei se consegue ver. E não, não... Pronto, eu vou fazer agora aqui, também para verem. Pronto. Aqui, eu vou começar e depois, claro, que aqui vou ter que andar sempre com a árvore toda atrás de mim, não é? Mas é isso que eu te ia perguntar. Tu tens a... Portanto, fizeste aquele guia. Sim, o guia. Tens as bolinhas e vais tirando uma a uma e montando. Não, eu vou... Sim, eu vou começar, mas depois também vou pondo e vou vendo, posso mover, posso mover, posso mover de um lado para o outro. Pronto. E então, aqui tenho... Esta é a forma que eu usei melhor, portanto, é juntar aqui e... Já está. Pronto. fazer forma de virar o trabalho e ir agrafando. Pronto. E vou seguindo, portanto. É fácil, é uma coisa que tu vais seguindo o teu trabalho. Pronto. Agora, por exemplo... Eu estava a ver que fica aqui alguns... Tens aqui uns de fora. Ah, isto. Depois consegue... Ah, exato. Depois, não, temos. Embora este depois vá estar junto com o outro, quando o agrafo sai, o que nós temos que fazer é, também não desalejarmos, é baixar as pontinhas com alicate e vai-se baixando, até porque depois, quando nós estivermos aqui a mexer, é chato para podermos aleijar. E então, é super fácil, portanto, depois do corte, vamos construindo a nossa árvore e aqui, imagina que eu já tinha aqui o início da minha árvore, aqui já tenho que andar com esta parte, portanto, há uma determinada altura que já não podes, tens de ter a suspensa e vais ter que virar um bocadinho aqui a mão do trabalho, portanto, vais... vais ter que... Pois, vai começando... É como o jogo de computador, não é? Os níveis vão subir. Vai dificultando um bocadinho. Mas é fácil porque este, por acaso, até... pronto, lá está, está tudo preso já. Pronto, isto acaba por... vai indo, vai indo. Eu estou a ver aqui que está, estas já estão branquinhas, isto tu pintas depois no... Pronto, eu depois, quando tenho a árvore de Natal já toda finalizada, o que é que eu faço? Dou-lhe o retoque final. Ah, que tinhas falado à frente. Dou-lhe o retoque final, se for preciso, dou-lhe um bocadinho mais de ti. Tinta nos lados, na frente. Aqui também é fácil quando nós temos a bancada maior e então trabalhamos à vontade, não é? Pintamos, portanto, temos ali um patamar para trabalho. Aqui agora é só para dar o exemplo. Ok. E, basicamente, construímos a nossa árvore, pintamos e ela fica pronta, no fundo, para nós pendurarmos a árvore e depois aí vem a parte mais mágica que é a decoração. Pronto, esta decoração eu vim buscar aqui toda a loja, tem coisas giríssimas de Natal e dei-lhe esta cor para prender. Pois é, isto que eu ia perguntar, dentro das bolinhas. Eu não meti base nenhuma, se quiséssemos, podíamos fazer uma base de cartão também, a fazer de pé, mas sempre tem que ficar presa. Eu digo, ela pesa, é cartão, mas acaba por pesar. Então, eu usei umas capulazinhas, furei na parede, meto uma buchazinha pequenina e furei. De forma a quê? De forma a que, quando eu penduro, ela cá dentro, fica... Ela apoia? Apoia em vários pontos. Faço uns quatro pontos. Sim, é melhor fazer alguns pontos, não é? Um bocadinho mais de lado, para ela ficar completamente apoiada e eu sei que está com segurança, portanto, e fica presa. Portanto, isto é uma forma, mas também se a pessoa pode querer noutros passos e arranjar outra forma de... Ou pode até assentar-nos chão, se quiser. Mas é melhor estar sempre presa, eu acho que é melhor. Ok, mais seguro. E depois, então temos a parte de decoração, que essa é uma parte que eu acho que pode... Toda a gente... Os pais fazem esta parte já, depois as crianças... As crianças e aqui permite-nos fazer várias decorações, só encaixar dentro dos espaços, como eles têm os oito centímetros, acabo por... Eu aqui quase que não precisei de suspender nada, mas se nós quisermos, eu fiz, podemos dar um agrafe mal dado aqui em cima, fica o agrafe meio aberto e aí metemos... Mostra, Margarina. Podemos pendurar, por exemplo, imagina... Um pecanino, tem que ser um pequenino. Este é pequenino. Não sei, mostra. Pronto, eu abri este agrafo. Consegues mostrar? Espera. Vou tentar. Já saiu. Portanto, eu dou um agrafo... E depois vou abrir... Dá-me aí a chave. Exato, a chave. Eu vou abrir um bocadinho com a chave. Pronto, ele fica aqui aberto. E então... Não sei se você vai ver, caralho. Deixa-me ver. Tens que me tirar a etiqueta. Pronto. E então posso fazer isto. Agora, é assim, quando eu te digo que deixo oito centímetros, já é um bocadinho para evitar isto, porque isto acaba... Ele é grande demais, o meu? Ah, ok. Ou seja, ele acaba por ficar preso por um agrafo, é uma forma também, se quisermos pendurar... Para suspender alguma coisa. Alguma coisa. Mas como ele tem esta base, também dá perfeitamente para... As bolinhas e as peças mais pesadas conseguem assentar só. Isto está tudo praticamente só encaixado, é mais fácil também para a pessoa mudar e trocar de um lado para o outro e tentar achar a decoração melhor que achar para a sua árvore natal. Bom, eu misturei aqui uma data de coisas diferentes para dar uma cor, como ela é base branca. Fui ali à loja, foi só encher o cesto, as coisas são todas bonitas, por isso é fácil de ir buscar. E pronto. E as luzinhas? As luzinhas. Não estão acesas. As luzinhas não estão acesas, mas eu vou acender. Pronto. Eu escondi aqui. Pronto. Ah, agora sim. Tem aqui esta parte das luzes que não é muito bonito e eu acendi, eu vou... Ah, então te escondeste as luzes? Escondi as luzes, sim. As luzes, eu tenho aqui umas para mostrar. Pronto. É uma caixinha, não é? É, mostra-me. Temos aqui estas caixinhas de... Pronto, que esta é... Temos que pôr as pilhas. As pilhas. Eu passei toda por trás e com um bocadinho de fita de pintor, fui pondo um bocadinho para assegurar para elas não caírem. Para colar a plasta, a fita. Colei as próprias das luzes, vou andando, vou circulando e vou colando, que é para elas manterem-se presas, para não cair. E estas luzinhas de pilhas são espetaculares, porque não fica o fio pendurado? Não. Não fica o fio, porque elas têm pilhas e tem esta parte que eu escondi aqui, fui escondendo para não ficar à vista e pronto, eu acho que é uma ideia gira, dá uma certa luz sem... Isto faz o quê? Numa hora, Margarida? Não, numa hora não. Não, Joana, não ingressa. Numa hora não, está bem. Numa hora não, porque eu vou dizer, Joana... O que é que dá mais trabalho? É cortar. O que dá mais trabalho é cortar, o cortar realmente é que é o mais chato e isso convém que seja o pai ou uma mãe jeitosa a cortar, porque para alentarmos a trabalhar com a serra, que é sempre aquilo que eu vou dizendo para termos cuidado, acaba por ser um bocado de tensativo, mas faz, não há nada que não se faça, não é? Mas faz. Quando uma pessoa quer, faz tudo. Exatamente. E pronto, olha, eu achei que é uma opção gira, pode ser para casa, pode ser para o espaço comercial, pode ser para imensos sítios. Portanto, este é um dos projetos que eu achei que era importante. estes tubos, às vezes podem me perguntar onde é que eu vou arranjar, não é? É fácil, há casas que vendem tecidos, que normalmente os tecidos vêm embrulhados nestes tubos, se as pessoas forem lá pedir eles deitam fora. alguns eu usei também do papel de parede, também vêm embrulhados alguns papéis. os rolos de papel, não, o de alumínio não dá, é muito fininho. Não, este é muito fininho, este é muito fininho. E pronto, e realmente acho que... Também, se não vão lá à tua oficina porque tu ainda tens lá muito tubo por... Por agarro, já não tenho muitos, já só tenho este só. Então pronto, iam lá bater a porta. Mas pronto, esta é então a tal opção cartão, é a opção cartão, a árvore natal cartão. Muito bem. E penso eu que... Portanto, custo, zero, o custo aqui é a decoração? O custo aqui, o custo aqui no fundo é a decoração, mas a decoração normalmente ou já têm ou todos os anos vão comprar uma decoração ou mais um bocadinho para a sua decoração. Portanto, é algo que também não é assim muito... não tem custo. Ok. É reaproveitar simplesmente. Pronto. Posso pôr aqui? Podes pôr aí. Vamos passar à segunda. Antes de passarmos à segunda, vou só lembrar os nossos clientes que podem colocar as questões em direto para a Margarida responder, se quiserem, estão à vontade. Vamos falar então desta maravilhosa... eu vou-me desviar para aqui para se ver bem. Esta espetacular árvore da floresta. Também tem luzes, temos que acender. Tem luzes? Tem, e atrás temos luzes. Eu também meti luz aí, já conseguiste. E onde é que se acende? Posso? Podes. Basta-te um bocado. Com luzes é melhor. Espetacular. Muito bem. Esta ainda é mais simples do que a outra. Esta luz tem a opção de estar sempre para cintilar ou pode estar só fixa. Acho mais engraçada assim. Está mais nas vistas, mais... Esta aqui, vou falar desta, que é uma árvore de Natal muito... Eu tenho notizado a olhar para ela, desculpa. É muito engraçada. Esta é muito mais simples ainda. Esta é muito mais simples, portanto é só aproveitarem e irem até... Fui ali à mata e trouxe aqui, é o que eu trouxe. Exatamente, ir até à mata e apanhar... Tronquinhos. Os nossos tronquinhos. Portanto, aqui os troncos, não importa se são direitos ou são tortos, é apanhar troncos e levar para casa. Podem ser maiores, porque o corte é melhor a ser feito em casa. Ok. E o que é que nós temos que ter em atenção? É as medidas para aqui, não é? Nós vamos trabalhar... Eu comecei aqui com 75 centímetros, depois aqui é 70, depois aqui 65. Ok, foste tirando 5 centímetros? Sim, mais ou menos. E o que é que eu faço? Tenho então aqui a minha árvore natal pronta. Ok. Esta árvore natal é simplesmente apanhar troncos, levar para casa, fazer as medidas... Para cortar... Para cortar... E mais uma vez, com a serra, cerramos as medidas que nós queremos e preparamos esta parte. Pronto. Depois... E a te perguntar, tu dás alguma... Ela tem aqui algum brinde, deste algum produto? Tem, tem, tem. Eu tenho... Podes-me passar essa velatura. Esta é uma velatura... Que é um tom de madeira, que eu usei para quê? Eu usei porque a madeira vem da floresta, não é? Vem da floresta. Exato. E vem com este ar de terra e tudo. Então o que é que é? A velatura acaba, como nós vamos pôr dentro de casa, acaba por dar um acabamento. Mas é optativo. Assim fica mais... É sim, também fica mais natural, mas eu acho que ela assim acaba por ganhar... Realça um bocadinho mais a cor, porque o efeito da velatura é isso. E eu usei esta velatura, podem usar também simplesmente um verniz mate, que não altera. Esta alterou um bocadinho a cor natural da madeira. Ou uma cera, portanto é só para hidratar um bocadinho, digamos que... Também para proteger... Sim. Para proteger um bocadinho e para estar a trabalhar com a madeira mais limpinha. E também evita um bocadinho que estas... Que salte... Que as casquinhas vá saindo. Que as casquinhas vá saindo. Porque eu acho giro manter um bocadinho esta área, este ar de madeira mesmo com a casquinha. Fica mesmo diferente, quando está mais... É, fica. Porque este tem cor, não é? É mais amarulinho. Este tem a velatura e este está o tom natural. Mas isto também é uma questão de gosto. Sim, claro. Portanto isto não impede nada na construção. Portanto, acabamos por aqui ter direcionada a nossa arte natal. Ok. Aqui... Como é que nós prendemos isto tudo? Pronto. Primeiro, como é que vamos fazer a furação? Ok. Temos que fazer uma furação, que eu vou explicar. Ela já está aqui feita. Ok. Com esta broca que é de 10. Portanto, é uma broca de 10 em que eu furei, não é? Porquê? Porque isto é importante, esta furação é importante porque nós vamos, pois, juntá-la toda com o fio. Eu concordo. E convém que ele seja com uma broca de 10, porquê? Porque depois é muito difícil tu estás a passar o fio. Então tem que ter ali... Aliás, eu vou passar o fio duas vezes, está bem? Ok. Que é para ela ficar bem presa de uma forma a que só se veja um fio. Portanto, aqui eu dou mais ou menos dois dedos em cada. De distância. Que é para não ficar muito à ponta. E vou furando, portanto, todos os pauzinhos dos dois lados. Portanto, furo, furo. Ok. Tenho aqui uma pergunta, posso te interromper? Desculpa. Sim, sim, claro. É da nossa Filipe. Vai lá. Olá, Filipe. Olá, Filipe. Ah, beijinhos, Filipe. Que saudades. Saudades, é verdade. A Filipe perguntou se os tubos também se compram na loja. Não. Não, Filipe. Isto aqui é mesmo, é reaproveitamento dos materiais que ou estão no lixo ou... É assim... Nós temos aí tubos de... Eu já dei a ideia... Há quem faça também. Também. Há tubos, sim. Isso é um ou outro material. Mas, repara, normalmente as lojas que vendem tecidos deitam fora. E há aí várias no mercado... Mas, quando compras, quando fazes uma impressão, por exemplo, numa gráfica... Eles dão. Eles deitam isto de fora. Aliás, se formos ao caixote do lixo perto deles, estão sempre tubos destes. Portanto, estás-nos a aconselhar aí aos caixotes? Por que não? Por que não? Se estiverem limpos... Por que não? Não tem mal nenhum. Mas não. Nós não temos solução de compra de tubos... Para comprar só o PVC. Só o PVC. Mas já é outro material. Pronto. Já estamos... Não estamos a trabalhar já com cartão. Já é mais complicado. Eu penso mais aqui a ideia, Filipe, é um bocadinho aproveitarmos o que a natureza nos dá. Ou que já alguém não vai precisar para mais nada e vai para o lixo. Portanto... Exatamente. Mas pronto. Ok. Contudo, não faz mal. Estavas aqui a... Um beijinho para a Filipe. Um beijinho para a Filipe. E, entretanto, aqui é importante isto. Este furo que eu estava a falar... Ser largo. Ser largo. Porque aí sim, vamos ter que passar o fio, este fio que eu tenho... Esta corda. Esta corda. Pronto. Desculpa. Não faz mal. É uma corda de sisal normal. É uma corda de sisal normal. E o que é que eu faço, Joana? Deve ser daí também. É, mas este fica fora. Pronto. E eu aqui vou explicar... Como tu vês, tu só vês ali a frente da árvore a passar um fio. Embora depois com toda a decoração tu nem percebas muito bem. Sim, mas fica tudo... Mas sim. Pronto. Então o que é que eu faço? Joana, eu vou começar aqui. Então vou... Faz isso para que eu percebi. Está bem. Eu vou meter aqui o primeiro fio. Lá está. Ele entra perfeitamente. Isto é que é importante porque uma vez eu furei muito pouco e... Depois teve que ser ali um bocado. Pronto. Esta primeira volta eu posso fazer duas vezes. Não, dou logo aqui o nó. Depois tudo que for a mais, depois cortas. Ok. Pronto. Dou aqui o nó. Ele está preso. Já não sai. E eu corto aqui. Isto depois com a decoração também tu não percebes nada. Sim, mas também faz parte da piada essa. Então, Joana, eu vou virar ao contrário. Não. Vou virar ao contrário. Para explicar. Ok. Como se a árvore natal fosse para aí, para esse lado. Portanto... Ah, é importante também dizer uma coisa. Esta distância é um bocado aleatória, não é? Se nós quisermos encurtar mais, quanto mais nós dermos de distância, mais espaço temos para a nossa decoração. Porque se nós juntarmos muito, acabamos por... Eu sinto que estou aqui a apresentar. Pronto. Convém, não muito, mas isto mais ou menos, para termos aqui espaço para a nossa decoração. Para pendurar os efeitos. Agora uma coisa. Nós aqui nesta árvore podemos fazer uma coisa. Antes de começarmos a montar, podemos arranjar uma forma, se quisermos, no meio, porque aqui dá para pendurar os nossos efeitos, mas aqui no meio ou temos umas cordas ou pôrmos uns preguinhos. Tinhas trazido estes? Muito pequenininhos, sim. Uma coisinha mesmo pequenininha, um ou outro, porque se quisermos depois de frente... Para termos depois... Uma basezinha para se quisermos pendurar. Pronto. Então aqui está. Vais me tirar isto... Por aqui para se ver. E então vou aqui dar início, Joana. Dá lá início, Margarida. Pronto. Esta é a parte mais impedida. Eu venho aqui e depois vai voltar a entrar aqui. É que ele entra duas vezes, por isso é que... Tem que ser largo... Hum? Convém-lhe pôr os óculos senão não vejo nada. Tem que ser pelo outro lado. Esta parte, às vezes, a corda... O que é que acontece? Temos que... Não está a abrir. Pois. Hum... Não está a querer entrar... Ah, está aí. Hum... Ah, já está. Pronto. 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 Ora bem. Então aqui... Partimos aqui com o nosso trabalho. É sim. Fazer um furo maior ainda também não é grave. Na parte de prensa. Sim. Se quiserem fazer um maior também não é grave. Pronto. Isto é só para perceberem que o... O fio vai entrar... Entra sempre na primeira volta. Bem... Joana. Pronto. E quando nós chegarmos aqui... Ok. Voltamos a dar outra volta. Ou seja, ele entra duas vezes... Ele entra duas vezes... E ele prende só com essa volta? Sim. Prende completamente. Ele daqui já não sai. Ah, ok. Ou seja, esta é a forma... Ele fica sempre preso. Ok. Também podia fazer uma coisa que era dar uns nós... Seguir dar um nó... Seguir dar um nó... Também é giro. Dar um nó aqui... E depois dar outro aqui... Mas assim... Eu acho mais... Sim. Mais rápido... E fica a uma volta do tronco... A volta do tronco... Uma cordazinha. Pronto. E aqui... Vamos ter que ir cortando sempre... Olha, podemos pôr um bocadinho de fita de pintor na pontinha? Ou não? Também pode ser. Pronto. Aqui cá vamos nós. Outra vez. Isto é super fácil. Joana. Eu vou dar depois a volta. Pronto. Ela entra assim naturalmente. Agora deixamos sempre os passos. Não esquecer, quando nós damos a volta temos que já orientarmos... Ah, quando vais dar a volta já tens que ter o... Já tens que ter orientado aqui o espaço. E então vem outra vez... Aqui... E ela passa por cima da malha fita. Queres pôr a fita, Fitor? Não. Não. Obrigada. Então nós podemos passar para a última para eu ver como é que dás a volta. Pronto. Isto é feito das duas maneiras, das duas... Pronto. Ele entra assim... Não é, Joana? Tu és uma idiota. Ah, que ideia genial que eu tive. Ai, se eu estou uma idiota. Eu mesmo. Tens sempre boas ideias, Joana. A minha sorte. Ora, pronto. Aqui está. Ok. Basicamente é isto. Ok. Até chegar ao topo. Isto é feito com dois fios separados, não é? Ah, isso que eu ia perguntar, se chegavas ao topo e davas a volta. Eu faço um daqui e faço outro daqui e chego lá em cima é que eu fecho os dois. Fecha-se um no outro. Pronto. E dou um nó. Ah, ok. E fico com a base para pendurar. Pronto. Basicamente não é mais do que isto. E depois, como qualquer árvore natal, é a mesma situação. É a nossa decoração. Temos as luzes que vamos passando. Aqui é mais fácil colocar as luzes porque vamos enrolando as luzes por ela, na forma que nós quisermos. Portanto, pela frente. Estas luzes também são muito fininhas. Acabam por ser muito discretas. Eu acho que dá para passar pela frente e por trás. Aqui passei sempre por trás, só para dar luz. Mas aqui fica giro entrelaçar a luz. E depois de termos as luzes, na parte da decoração, as luzes é o principal. É a primeira decoração que vai entrar é as luzes. Ok. Porque depois é mais fácil tu, quando estás a pôr, não teres que estar com as luzes já à frente. Sim, porque as luzes já estão todas colocadas. E então, aí, mais uma vez, é ir aqui à loja. Isto é tudo aqui da loja. E tu pões algumas, até usas o próprio tronco? Eu uso o tronco. Estas pontas do tronco usei para pôr alguns efeitos. Outros meti no meio com o preguinho. Ou posso também dar um nozinho, se tiver. E depois do fim escolhi ali uma estrela e um passarinho que eu tenho ali também giro. Onde é que está o passarinho? Está ali em cima, João, no pé da estrela. Está giro o meu passarinho. É bem fofinho. E pronto, é uma árvore de Natal. É uma opção também muito engraçada. Pode ficar numa lareira, pode ficar numa parte da casa. Nós não dissemos, eu não disse no início do workshop que falhei, mas a ideia também, quando nós te convidámos, era fazermos árvores de parede. Em vez de ser uma árvore normal, tradicional, de pé, sim. São árvores que ocupam menos espaço e que possam ficar... Exatamente, sim. Não tem muito espaço uma árvore daquelas, por exemplo. Pronto, exato. Isto é uma opção de árvore de Natal diferente. É uma opção de árvore de Natal em que ocupa menos espaço que a tradicional, que também não deixa de ser bonita. Claro. Mas esta realmente é árvore de Natal que num espaço comercial, numa casa pequena, numa lareira, podemos fazer mais pequena. Sim, podemos fazer também os projetos. Todos estes projetos podem ser mais pequenos, mediante a nossa disponibilidade de espaço. Tenho aqui uma pergunta da Catarina, que é se podemos pintar os tubos de verde. Claro que sim. Sim, Catarina. Essa parte da decoração, eu até tinha dito, Joana, com o tempo a pessoa pode fazer até coisas mais elaboradas. Pintar um de cada cor, pode pintar... Pintar um de cada cor, pode até, se tiver paciência, forrar com papel por dentro, cortar tudo à medida. A bricolagem é um bocadinho isso, é a pessoa depois começar a fazer e ter as suas ideias. A arrasar um bocadinho. E fazer outras coisas até que fiquem mais engraçadas, não é? Falar nisso, como tu és assim meio louca e não paras um segundo, eu pedi-te duas árvores de Natal e tu apiseste-me mais uma árvore de Natal e mais uma... eu vou mostrar ainda que fiz aqui no tempo. Eu fiz. Sabes que eu adoro... Esta é a minha área que eu gosto imenso em trabalhar com estes materiais. E ainda havia mais coisas que eu não deixei trazer, não é? Pois. E o Natal é uma coisa que eu acho muito engraçada. Porquê, Joana? Porque dá para fazer realmente coisas muito engraçadas. Esta é a minha janela. E então tu fizeste esta janela maravilhosa. Esta janela que é linda. Que eu não quero estragar. Exato. Podes pôr aqui em cima. Ok. E esta janela é feita também... Quando fui apanhar aqueles troncos, apanhei troncos a mais, não é? Estou a falar de troncos e pensaste... E apanhei estas mais fininhas e acabei por fazer uma janela. Pronto. E fiz a decoração. Como é que fazes o... Prendes os troncos principais para fazer o... Exatamente. Eu fiz os cortes ao tamanho que eu pretendi. A mesma situação, aqui faço um furo, mas mais fininho, para a parafusar. Ah, são mesmo a parafusadas? É parafusado. Porquê? Porque lá está. Isto não for a parafusado, eu podia fazer uma opção de pôr corda. Pôr corda. Mas não sei se é tão seguro. O parafuso não se vê. E para mim é mais confortável a parafusar. É mais rápido também. A parafusei. E então, estas ramos de videira... O que fazes com? Isto é lá ao pé da minha oficina. Tem lá uma videira e já estavam secas. Eu aproveitei em tempo, cortei logo e guardei porque eu sabia que o Natal ia precisar disto. E então entrelacei... E a videira é boa porque é mais maleável. É maleável e dá um certo volume. Consegues... E fiz uns efeitos também de Natal. E tem um passarinho também aqui. Tem um passarinho também. E pronto. Isto também é uma opção gira para uma janela, para uma lareira. Portanto, a questão aqui é só... Isto também é super fácil. Posso? Joana... Pronto. Isto acaba por dar um bocadinho de ar de neve. Ah! Pois é. E se lhe deres mais, acaba por te dar um ar de neve. Este preto também temos aqui à venda. Mostra. Podes mostrar. E esta é a minha janela, portanto é a janela de Natal. Muito fofinha. Já tenho um pedido da minha filha, Catarina. Exato. Isto também é de cá, estas grinaldas. Estas grinaldas são de cá. Estas também são. Estas... Estas... Apanhei estas. E depois também podemos apanhar coisas na floresta e ir acrescentando aqui. Pronto. Muito bem. Esta é... É uma janela que eu acho muito gira. Pode estirar. Também podemos pôr luzes, se quisermos. Eu não coloquei aí, mas também podemos pôr luzes, portanto. Portanto, esta já tem dono. Aquela já tem dono e esta tem dono. E ainda fizeste mais uma. Ainda fiz mais uma, Joana. Ainda fiz mais uma. Eu fiz esta. Eu acho que não se vê bem assim. Consegues virar? Posso virar um bocadinho. Aqui a minha palette... Queres que eu te ajude? Não. Está bem. Está aqui esta palette que foi... Ora bem. Também foi apanhada, não é? Ela, por acaso, já vinha com este tom vermelhinho. Foi uma maravilha. Portanto, já aproveitei o tom dela. Mas também sempre limpar, tirar os pregos... As paletes requerem uma certa limpeza, porque são, para já, que são madeiras brutas, com pregos e convém quando estamos a mexer em paletes verificar se os pregos estão todos bem postos. E eu passei uma boa lixa para dar um ar mais macio e verifiquei que estava tudo bem. Ela, por acaso, já trazia esta pintura. A Joana foi ótima, facilitou-me. Tinha mesmo vermelhinho de Natal já. E então peguei num pincel três cores ou quatro e foi uma brincadeira. Isto não é nada especial. É simplesmente... É preciso ter algum jeitinho, não é? Não é nada especial, mas é preciso. Também. Não é assim. É juntar... Juntei o verde, um verde escuro, um verde mais claro e no fim dele o castanho. Para o tronco. E no fim dele ali um bocado de branco para dar um bocadinho de ar de neve. Eu até era... Na altura tinha pensado... Pensaste em aplicar o spray. Aplicar um bocado o spray, mas depois passou-se-me de ideia. E aqui também a mesma coisa. Temos depois... Aqui é madeira. É fácil pormos uns preguinhos. Ela não está muito decorada, é esta. Só meti duas ou três coisas. Só para perceber. Mas podemos, no nosso jardim também, fazer um presente de Natal e fazer uma árvore de Natal com uma palette. Ok. Que eu acho que dá um ambiente de rua. Não é para dentro de casa, mas... Isto é para um ambiente mais industrial, por exemplo? Sim. Ou isso. É o que a pessoa quiser. Porque há pessoas que podem gostar disto como sua árvore de Natal. Não é? Nós... A árvore de Natal é algo que... Isto são tudo opções. É uma questão de gosto. É uma questão de... É uma questão de gosto. É uma questão de gostos. É uma questão de gostos. É uma questão de gostos. É uma opção engraçada. É só porque é uma palette e damos-lhe uma nova vida. Exatamente. Pelo menos na altura do Natal. Ok. E pronto. E realmente temos a magia do Natal e temos uns postais muito bonitos também, Joana. Temos aqui uns postais muito bonitos. São. Que são realizados pelos alunos, digamos assim, do ateliê da Afid Diferença. Sim. São muito fofinhos também. São lindíssimos. Sim, senhora. Muito parabéns aos meninos que fizeram. Estão com muita alegria e estão muito giros. Estão muito giros. Eu acho que... Acho que temos aqui um cenário bem colorido. O cenário do Natal é sempre um cenário com alguma alegria, não é? Com alguma emoção, com alguma magia. Temos os pequenos, pois, que apreciam muito a parte das prendinhas. Claro. O Natal é comidinha. Mas podem começar a apreciar também fazer... Mas é bom realmente ajudar e as pessoas fazerem em família alguma construção de alguma coisa para o Natal. Não comprar só tudo. Ir à loja e comprar tudo. Eu acho que nós podemos comprar algumas coisas, mas também podemos fazer outras. Porque eu acho que é sempre bom fazer coisas. Dá-nos sempre uma alegria olhar e ver que, olha, esta Arvo de Natal é giro, eu fiz. Do que chegar e comprar. Tem mais graça dizer como nós fizemos, não é? Eu acho que sim. Para mim tem mais graça quando as pessoas fazem qualquer coisa. É sinal de que realmente têm vontade. E é o tempo que passas também com as pessoas a fazer. E é o tempo que tu partilhas e pronto. E é o Natal. No Natal, no fundo, é... É partilha estar juntos, não é? É partilha. Então este ano é ainda mais importante. Este ano, mais do que nunca, temos que, dentro do que é possível, dar valor, sim, de tudo que nós temos, de fazer coisas, de sairmos um bocadinho deste nosso stress que estamos a viver e pronto. E depois, olha, é uma boa mesa e boa comidinha. Exatamente. Não pode faltar boa comidinha. Que sejam realmente com as pessoas que estejam felizes. E é bom. Olha, Margarida, muito obrigada. Eu não sei se lá em casa tem ainda alguma questão para colocar. Se tem, tem um minuto no máximo. Enquanto eu faço aqui as despedidas. Obrigada, Margarida. Obrigada também. Eu quero também desejar... Desculpa. Desculpa. Já agora, um feliz Natal para toda a família, amigos, clientes, todos. E que tudo passe bem e felizes. Muito bem. E obrigada também, Joana. Obrigada, Margarida. Obrigada a todos os que estiveram aí em casa connosco. Já sabem que no próximo dia 5 de dezembro, temos o nosso último workshop desta temporada, que vai ser top. Vamos falar sobre a decoração da mesa para a consulada, com duas ex-libris da decoração. Verifiquem no nosso site, tem lá a informação toda no Facebook. Até lá. Beijinhos. Bom Natal. Bom Natal. E boas árvores de Natal. Partilhem conosco tudo o que fizerem, que nós também gostamos de ver. Exatamente. Obrigada também. Obrigada. 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 Obrigada.